Oi pessoal, muitas vezes a gente tem uma concepção errada de consultoria. Eu fiz uma recentemente, estou fazendo ainda na revista Grandes Formatos, e a Luciana, depois da primeira etapa, ela falou, Wilson, não fazia ideia do que era uma consultoria na realidade. Eu vou explicar para vocês, então, mais ou menos, como é que funciona uma consultoria. Vamos contar uma historinha aqui. Imagina que você esteja com dor no ouvido, dor na garganta, uma dor no cotovelo, uma dor no joelho. O que você faz? Você vai procurar um médico, um clínico geral, provavelmente. Esse clínico geral, além de lhe atender e perguntar o que você tem de problema, ele vai relacionar, e para cada problema desse, ele vai te solicitar um exame adequado. Você vai fazer esses exames e, de posse dos resultados, você volta nesse médico e ele vai te indicar, para cada problema, um tratamento correspondente. Exemplo, para o problema no ouvido, ele vai te dar um tratamento para você utilizar um remédio durante três meses. Para o problema na garganta, um outro remédio para uma semana. Para o problema no cotovelo, pode te passar aí uma fisioterapia durante um ano. E para o joelho, uma outra fisioterapia com tratamento de seis meses. E você tem que assumir o compromisso, junto com o médico, de que vai fazer esse tratamento para que a sua saúde se restabeleça. Na empresa, é a mesma coisa. Nós fazemos, na sua empresa, um diagnóstico de todos os departamentos. Na realidade, quem faz esses exames é você mesmo. E nós vamos, então, através de uma análise desse laudo, desse diagnóstico que você está fazendo, nós vamos indicar quais são os melhores tratamentos para você. O tratamento, ele exige que, tal como o médico, que você cumpra as orientações, as sugestões, as dicas que nós vamos passar para você. A consultoria, ela, na verdade, a nossa consultoria, nós não somos executores do trabalho que aquilo que a gente passa. Da mesma maneira que os medicamentos, no caso da sua saúde, quem tem que tomar é você. nos horários determinados pelo médico. Se você não cumprir aquele tratamento do médico, a tua saúde vai ficar mais abalada, pode piorar e pode te levar, inclusive, à morte. Ok? Trazendo outras consequências, sequelas, até, que você vai ter que conviver para o resto da vida. Na consultoria, a mesma coisa. Todo esse tratamento que a gente passa para você, essas ferramentas de trabalho que você vai ter que passar a utilizar na consultoria e durante todo o período que nós estivermos juntos, que varia muito de empresa para empresa. Tem empresas que fazem a consultoria em seis meses, outras em oito, outras demoram um ano. Tudo vai depender da disponibilidade dos seus colaboradores, que vão trabalhar diretamente conosco na consultoria, bem como na execução das tarefas que nós vamos deixar para vocês realizarem. A ideia da consultoria, de se fazer a consultoria é, nós vamos ensinar, orientar das sugestões, dicas, para vocês, fornecer ferramentas, fornecer material para que você execute tudo de acordo com as nossas instruções, com cursos, com palestras, com dinâmicas, com seus colaboradores, para a formação de uma equipe homogênea. Vai até ter casos de, por exemplo, de demissão de pessoal, de uma pessoa que está mais acomodada no seu trabalho, ter mais tempo de casa do que os demais, essa pessoa normalmente vai se sentir incomodada com a consultoria. Por quê? Nós vamos tirar ela da zona de conforto e isso vai acontecer para todo mundo. Então, quando isso acontece, normalmente as pessoas saem da equipe. Você tem que ter isso em mente também, porque você pode perder alguns colaboradores que você gosta, né? Ou que você não gosta e deseja que sejam enviados embora. O mais importante é, aquelas frutas podres dentro do cesto vão ter que sair. Se é que você quiser ter a empresa realmente 100% organizada para que ela possa crescer. Não esquecendo de que tudo aquilo que é aplicado na consultoria tem como base a ISO 9001. Então, depois do trabalho realizado, você vai estar 60% apto a obter essa certificação. Os demais 40% são divididos em duas fases. 20% eu diria que é a contratação de um consultor de ISO 9001 para que ele reveja o material que você aplicou e treinar os seus colaboradores para que eles sejam os auditores da ISO 9001. Então, é muito importante que fazendo esse trabalho, nessa segunda etapa, a terceira etapa que resta é apenas a contratação de uma empresa que vai certificar a sua com base na ISO 9001 depois de fazer uma auditoria de todos os processos que já devem estar todos implantados e todos corretos sem nenhuma não conformidade. Então, o trabalho nosso como consultor é orientar a sua empresa para que ela possa ficar estruturada, devidamente organizada e preparada para obter essa certificação. dessa forma, o nosso trabalho é de orientação em tudo aquilo, porque em determinado momento a consultoria termina e nós nos retiramos e a sua equipe, bem como você, o seu staff, tem que estar aptos e capacitados a darem continuidade em tudo aquilo que foi passado. Ok? Então, se você tiver esse comprometimento, tiver realmente essa vontade de mudar, o primeiro passo a gente já te passou, né? A sabedoria do empresário está intrinsecamente ligada na percepção das suas deficiências, bem como na sua capacidade de reconhecer a falta de conhecimento para gerenciar, administrar a sua empresa. Se você já deu esse passo, o primeiro passo seguinte é contratar uma consultoria, realizar um bom trabalho, tendo uma equipe toda comprometida com esses resultados para que você possa ter o retorno que você deseja. Tá certo? Então, é isso. É só dar o primeiro passo para que você tenha sucesso e nessa empreitada que você deseja. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri